Olá, crianças! Hoje a professora Kenia vai contar uma história bem legal. É a história do papelzinho mágico. Era uma vez um papelzinho mágico que saiu lá de uma fábrica. Essa fábrica fabricava vários papeizinhos, porém todos de uma cor apenas. Um dia, esse papelzinho foi vendido para uma outra fábrica. Nessa outra fábrica, eles fabricavam papeizinhos de várias cores e empacotavam os papeizinhos em um pacotinho. Um montinho de papéis com várias cores. Esses papeizinhos foram vendidos para uma grande loja, uma papelaria. E nessa papelaria, o papelzinho laranja foi vendido e ficou lá. O pacotinho de papel também, de papelzinhos também. Tinha papel de todas as cores. Papel amarelo, papel verde, papel azul e papel cor de rosa também. Nessa papelaria, havia também brinquedos legos. Havia brinquedo muito divertido e engraçado. Eles também vendiam outros tipos de brinquedo. Vendiam também canetinhas de várias cores. Vendiam tesouras. Vendiam balas, chicletes, pirulito. Também vendiam tintas. Tintas de várias cores. E também livrinhos em forma de brinquedo. Olha que divertido. E um dia, vários dias passavam crianças e crianças e pessoas e pessoas nessa loja. E as pessoas compraram as tintas. levaram as tintas. Compraram os brinquedos, os legos. Compraram também os doces, as balas, pirulito. Compraram as tintas. Compraram as tintas. Compraram as tintas. Compraram as tintas. Compraram os papéis no pacotinho. Mas não compraram o papelzinho laranja. O papelzinho ficou ali na prateleira muito triste. Ninguém quis me levar. Ele ficou muito triste. Triste mesmo. Até que um dia, apareceu uma menina. E a menininha olhou para todos os cantos. Olhou para aquela prateleira e viu o papelzinho laranja. Mas o papelzinho laranja pensou. Ah, não. Essa menina não vai me levar. Mas a menina falou. Oi, eu quero aquele papelzinho. Eu vou levar aquele papelzinho laranja. Aquela cor linda. Porque lá na minha escola, cada criança vai ter que levar uma folha colorida. E eu vou levar o papelzinho laranja. É a cor mais linda. Então, a menina levou o papelzinho laranja. Ela levou esse papelzinho, sabe para onde? Para a escola. Chegou na escola, ela falou. Oi, professora. Oi, coleguinhas. Eu trouxe a minha folha para a nossa atividade. Eu trouxe essa cor aqui, laranja, que é linda. A professora amou. Que cor linda. Eu vou fazer uma mágica com essa folha. A professora dobrou o papelzinho. Dobrou novamente o papelzinho. pegou a sua tesoura, recortou em uma das partes da dobradura, recortou em outra parte das dobraduras, pegou o papelzinho, dobrou novamente, fez a metade de um triângulo e recortou. E apareceu a mágica. A professora transformou aquele papelzinho laranja em várias bandeirinhas. As crianças, juntamente com a professora, foram até o pátio da escola e enfeitaram o pátio com as bandeirinhas para a festa junina da escola. E as crianças todas ficaram muito felizes. E o papelzinho laranja ficou mais feliz ainda, porque ele pensou, ah, era por isso que eu estava por último, para me enfeitar aquela escola, ajudar a enfeitar aquela escola com as outras bandeirinhas e com a minha cor, porque a minha cor é linda, laranja. E aí E aí E aí E aí E aí